Ricardo Lial vai comandar a nova unidade de inteligência financeira que está substituindo o COAF. Ele é servidor de carreira do Banco Central e tem larga experiência na área de combate à lavagem de dinheiro. O governo federal decidiu mudar a estrutura do setor, transferindo as atuais atribuições do Ministério da Economia para o Banco Central. O antigo Conselho de Controle e Atividades Financeiras, agora chamado de Unidade de Inteligência Financeira, é um órgão do governo federal responsável por analisar transações financeiras suspeitas, combater a lavagem de dinheiro e o crime organizado. O presidente Bolsonaro já havia defendido que o Banco Central seria a instituição responsável pelas atividades da nova Unidade de Inteligência Financeira. No começo deste mês, o presidente disse que a decisão daria maior isenção política ao Conselho e que ele deveria ser composto por funcionários do Banco Central. Em nota, o Banco Central disse que a medida é um projeto amplo para o aperfeiçoamento institucional do sistema regulatório brasileiro. Para este especialista em direito criminal, as mudanças vão aperfeiçoar as investigações do Conselho. Na minha visão foi um ponto positivo. Eu acho que isso pode agregar bem na especialização das investigações que o COAF vem executando até então, porque desvinculando do Ministério e indo para o Banco Central, eu acredito que o grau de especialização das investigações será muito maior. E agora há pouco, o presidente Jair Bolsonaro falou com os jornalistas na saída da Alvorada sobre as mudanças no COAF. O COAF nasceu lá atrás no Banco Central, depois é que ele saiu de lá. E o pessoal que vai integrar o Banco Central não tem indicação política. Todos eles têm que ser servidores de algum lugar, que seja do Exército, que seja da Caixa Econômica, da Polícia Militar, seja o que for. Indo para lá, esse servidor com esse vínculo vai ser profissionalizado lá.